Para a arte de hoje, eu vou precisar de uma garrafa que eu já passei em primers, vou precisar também da cola, que eu estou usando a cascurez, porém você pode usar qualquer outra, inclusive a caseira, barbante e as tintas douradas, metal color e pátina cera. Ambas vão dar um tom muito especial. Mole o cordão na cola, deixo bem úmido e vou fazendo o desenho da forma que eu achar melhor na garrafa. Nesse caso, eu estou fazendo ela tipo uns triângulos cruzados, tá vendo como fica? Fica muito bonito. E assim eu prossigo, coloco um cordão, resolvo colocar mais alguns cordões, parelhado com esse e também do lado aqui em cima, deixando um dos lados sem os cordões. Eu formei os quadradinhos aqui. Eu acho que fica muito lindo dessa forma, deixando a parte de cima sem nada, porque eu vou colocar um outro detalhe aqui onde não tem os quadradinhos. Agora que já está seco, eu vou colocar esta flor, que ela é feita de crochê. Como ela está meio molinha, eu vou passar a termolina nela, deixar secar, para ficar mais durinha. Corto um frasco de enxaguante bucal para fazer a tampa, que eu quero uma tampa mais exótica, diferente. E após providenciar esta tampa, eu vou agora colar. Colo com a cola quente, uma cola bem reforçada. E colo também esta flor num pedaço de papelão, que é um pedaço de caixa. Colo, depois eu já recorto e ela vai ficar assim, olha, bem durinha. E eu vou colar ela aqui na tampa da garrafa, só que entre a garrafa de plástico e a garrafa de vidro. Com a tinta spray preta, eu pinto toda a garrafa, inclusive a flor e também a tampa, que é este frasco em color. E já já retorno para mostrar como ficou. Agora eu vou decorá-la com as tintas douradas. Eu vou colocando de uma forma que o preto prevaleça, ficando como se fosse um sombreado. Para ajudar a sobressair as pontas das pétalas, eu estou usando um palito para levantar as pétalas e passar a tinta dourada. Eu utilizo um plástico bolha para decorar a parte da garrafa. Vou dando leves batidinhas, revezando as cores das tintas, que é a Metal Color dourada e a patina cera na cor bronze. Porque uma é um pouco avermelhada e a outra é um pouco amarelada. Vai dando um tom todo especial ao nosso trabalho. E assim eu prossigo até o final, fazendo sempre da mesma forma. Dou leves batidinhas com a tinta também no fundo da garrafa. É um trabalho muito fácil de fazer, com pouquíssimo material. Você pode fazer para você ou mesmo para presentear alguém. Eu achei que ficou muito lindo. Tinta também no fundo da garrafa.